Subi ontem à montanha blanca, lembro-me de haver pensado enquanto subia, se caio e aqui me mato, acabou-se, não farei mais livros. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de Santa D'Altar, sequestrada, condicionada. Que tenhamos mais tempo, nós outros vivimos desassossegados. É a dizer, Milar e José, sim, queremos. Eu tenho ideias para novelas, e ela tem ideias para a vida, e eu não sei o que é o que é mais importante. Milar, 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 Milar. É um pouco do tempo, sobre o tempo a mais, são voltas à espera que não viva mais. Amém.